Vai! Agora tá com tempo pra mim Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha malha, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Vai! A mala é falsa, amor Escondo o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Escondo o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Pela! Segue no YouTube e no Instagram Mete o dedo, então só vem Compra um valeu pra ajudar Agora tá com tempo pra mim Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha malha, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas espiou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Escolta o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer A mala é falsa, amor Escolta o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer A mala é falsa, amor Ó Madruguinha, mais um passo, cara Matar minha sede de fazer Amor Falou pra vocês!